Essa é uma reunião para discutir uma coisa extremamente importante, que é os jogos que a sociedade brasileira está envolvida na famosa Peps e outros tipos de jogos. Tem muita gente se endividando, tem muita gente gastando o que não tem. Para além do que foi regulado, eu preciso ouvir os demais ministérios para que nós completemos esse processo regulatório, uma vez que nos próximos dias, 2 mil sites vão sair do ar, vão sair do espaço virtual brasileiro, vão se tornar inacessíveis ao cidadão que está no território nacional. Em conversa com o presidente, o ministro Haddad fez o alerta, precisamos iniciar uma operação de pente fino. E o que consistiu essa operação de pente fino? E aqui é importante notar que a nossa portaria de pente fino foi publicada dia 17 de setembro. Essa portaria, então, definiu que aquelas empresas que nós iremos reconhecer como adequação são apenas aquelas que vieram pedir autorização ao Estado brasileiro. Esse é um desafio novo, que se apresenta com o mundo virtual e está sendo tratado com a melhor técnica possível. E aqui é um desafio novo, que se apresenta com o mundo virtual e está sendo tratado com o mundo virtual. E aqui é um desafio novo, que se apresenta com o mundo virtual e está sendo tratado com o mundo virtual.